Aí ó, patinho vedado, o que que nós tá fazendo uma hora dessa? Jogando ureia, olha lá ó, não tem o maquinário, o que que nós faz? Aí na mão mesmo o baldinho, aí tá o seu Carlos, olha lá ó, olha como se joga ureia aí ó, patinho vedado tá ficando bonito, e assim vai. Bora jogar mais, é ó, um dia de chuva bom ontem, aproveitar hoje, jogar aí a ureia pro capim dar uma bombarda nele. Tá bem vedado, tá vinha vacada ali inteira, nesse momento elas tão, tudo nos piquetes de baixo, não rotacionado, mas pode vinha faltar, então tem esse daqui que tá vedado e tá sendo cuidado. Depois a gente tá jogando uma ureia aí, não vinha faltar comida né, faltou comida, falta leite. Caso sobrar pasto, é bom, melhor do que faltar. O capim aqui fica vedado por, de um a dois meios, e depois a vacada vai entrando e respeitando a altura de corte delas. Olha o seu Carlos lá, ó. Sempre jogando bem uniforme, de um lado não tem mais que o outro. É isso aí. Agora a gente vai voltar lá de novo, novamente. O baldinho já tá vazio, só tem um pouquinho, então vamos completar ele lá. Bom, gente. Tô aqui de volta. Hoje tá fazendo... Seis dias que joguei a ureia. Esse é aquele pasto que eu fiz a gravação do vídeo, que tava vedado. Você não consegue ver uma falha no chão. Deu um resultado muito bom, porque no momento que a gente jogou, no período da tarde, veio uma chuva. Aí depois, no dia seguinte, veio outra chuva. Nas outras, que a gente tava vendo aí na gravação anterior, a gente via todos esses talos secos. E agora, tá muito bom. Vai continuar vedado ainda por mais uns dias. Já tá algumas partes na altura da minha cintura. Então, quer dizer que deu resultado. Mesmo sendo lançado à mão, olha a altura que tá. Tem lugar que você já não consegue ver mais nem os palanquinhos. Foi apenas uma hora e meia pra ser lançado essa ureia. Tem... A gente falou aí mais ou menos um alqueiro, um alqueiro e meio. Então, você vê. É algo que vai ajudar futuramente muito. Porque vai ter alimento pra todos esses animais que tá ali embaixo. Mesmo estando nos... piquete rotacionado. Tem várias vacas que vai subir, que estão no pré-parto. Então, elas vão subir pra cá. Pode... Que venha a faltar. Ó. Tá tudo uniforme. Foi bem jogado. Alguma outra área, você consegue ver que tá um pouquinho mais amarela que talvez não caiu tanto. Mas é normal. Porque você tá fazendo lanço à mão. Então... Difícil você conseguir fazer... Ficar uniforme. Mas... Ao meu ponto de vista, gostei bastante. Porque... Tá bem cheio. Então... Não... Não tem pragas. Não tem plantas invasoras. Não tem nada. Tá bonito. Em toda a área. Então, esse capim aqui vai ajudar bastante na alimentação dos animais. Se... Caso sobrar, Traz outro gado pra cá. Pra... Se alimentar também. Porque... É melhor sobrar do que faltar. Ó. Você vê o pasto bem bonito. Ó. Aqui era o carreador. Onde passa o trator tudo. Nem ele. Dá pra ver mais. Tampou tudo. Então, tá bem... Tá bem fechadinho mesmo. Ficou bonito. Gostei. Vou tá colocando aí. Junto com outro vídeo. Pra... Ter uma ideia de como ficou. O antes e o depois. Pra não fazer dois vídeos. A gente faz um só aí. E... O que ele aí. Tá legal. É isso aí, galera. Tô aprendendo. Cada dia mais. Foi uma oportunidade de jogar essa ureia aqui. A mão. Claro. Cansa um pouquinho. Mas... Vale a pena ver... O que tá acontecendo aqui. Esse capim bonito. É isso aí, galera. Dá um joinha aí pra nós. Curte aí. Compartilha. Ajuda a nós a divulgar aí que o canal vai crescendo. Tô feliz porque o canal tá crescendo. Então, é isso aí. Fico feliz porque o pessoal tá gostando. Sempre os que tão comentando. Eu fico feliz. Tento responder. Tento tirar as dúvidas. E vamos lá. Que a vida não para. Aí, ó. Tento tirar as dúvidas.